Se na hora é chofrido na vida da gente Ah, galera do canal aí Mais um B.O.zinho aí do dia Pra você que é mecânico, você que gosta de mexer na soma Toquinha E de repente você depara com uma situação dessa CG antiguinha Até 99, essa aqui é do tempo Do pai da rainha Elizabeth Mas até 99 funciona desse jeito Fazamento demais aqui No reparo do magneto dela Matinho é velho Matinho tem que andar só pro mato E o cliente pediu pra dar uma amenizada nesse vazamento Que tá vazando muito Mas olha pra você ver Folga no Vira Barulho Jogando mais com o Pelé quanto tinha 20 anos Folga aqui No enrolamento do Vira ou na carcaça E O pesadelo de todo mecânico é esse aqui Ele dá um calo Aqui na carcaça Aonde vai o pino Cadê o pino Que eu pegar o pino Vou mostrar pra vocês Aqui ó Tá vendo O pino aqui da árvore de comando E ele acaba dando um calo Aqui Aí você compra aquele reparo de maquineta melhor que tem O corteco O original Coloca Não aguenta Coloca Não aguenta E vou dar um tico pra você Se você tá com esse problema na sua moto Ou do seu cliente Garantia não tem como dar Garantia E teria que desmontar tudo Isso aqui Mandar pra retífica Trocar Enrolamento Trocar a ponta Tu vira o lugar Deixa eu ver O jeito que tá aqui ó Passa um caminhão Travessado Comeu tudo Mas enfim Como é matinha só pra rodar A gente procura fazer Aquele RTI né Reparo técnico improvisado Não pode falar gambiarra mais gente Tem que falar RTI Aí fica o nome mais bonito E o cliente acha que você Não tá fazendo gambiarra Então pra você minimizar a situação aqui Pra não gastar muito Porque o cara não vai desmontar O motor dessa moto o dia inteiro Gastar aí R$1.500 R$2.000 Pra fazer um serviço desse Ele quer dar um ajeitado Pra ele rodar mais um tempo Até ele ganhar dinheiro E comprar um motinho melhor Ao jeito que tá a motinho Entendeu Então o mecânico Não adianta chegar lá Mecânico e dar um orçamento Que ah tem que desmontar Esse motor Ficar em R$2.000 Ou certo seria Desmontar Mandar pra retífica Fazer bonitinho Mas você tem que olhar o cliente O cara usa a moto pra trabalhar E é o que ele pode ter no momento Então O mecânico raiz Ele tem o bom senso De minimizar a situação Beleza A dica que eu dou pra você aí Você pega esse aqui Não adianta você Comprar só o kit Repare do magneto novo Que marca boa Não adianta Não adianta Mas você vai ter que comprar um kit Porque você vai usar Esse retentor aqui E o retentor aqui de fora Tem um oring aqui Você compra um kit original Ou corteco Que é bom Eu gosto muito do corteco Troca esse retentor Esse oring E mais um oring Que vai embaixo Você vai usar Do reparo Tela O que você vai fazer Aqui gente Você vai pegar O oring Que vem pra você Por aqui Não adianta você Por Porque já tá comido Aqui Tá vendo Já tá comido Aqui tá com folga O pino Você pega esse pino Você pega esse pino Que você leva Em qualquer loja De carro De auto peça De carro Ou de moto Também E pergunta se ele tem O ringue solto O que é o ringue Gente Vou pegar aqui Vou mostrar pra você O que é o ringue O ringue é a borrachinha Que vai aqui Só que você vai comprar Um pouquinho maior Do que o original Entendeu Ah mas como é que eu vou saber O que vem no reparo Dela é esse aqui Podia até encaixar Pra você ver aqui Com a mão só Não vou conseguir Mas enfim O original Gente Você vai colocar aqui Vai ficar Sobrando muito Um pouquinho Pra cima Aí você vai levar Isso aqui Numa loja De auto peça De carro Ou de moto Também fala Eu quero um ringue Que vai aqui Um pouquinho maior Que você vai colocar O ringue aqui E vai ficar sobrando A beiradinha maior Pra cima Resumindo Você vai montar Com vaselino Depois aqui Ele vai ficar com pressão Vai aguentar Mais um tempo Entendeu Não vai ficar 100% não Como já disse Pra ficar 100% Tem que usar na carcaça Mas vai aguentar Mais um tempo Você vai colocar Um ringue Não coloca muito grande Senão na hora De você pôr Aqui você vai cortar É o ringue Um pouquinho Mais gordinho Do que esse Esse aqui Original Aí aqui Já vai minimizar a situação Já vai durar Um tempo melhor E por causa Dessa folga Que tá aqui Tá vendo Tá vendo a folga Aqui Se você pôr O retesor corteco Vai ajudar Agora Ou Você vem aqui Tira essa molinha Tá vendo Todo mundo sabe Que essa molinha Que tem uma emenda Nela A câmera não vai focar E eu também não vou conseguir Emendar Porque eu tô com a mão Só a emenda Aqui Você pega Gira a molinha Pra lá E gira uma Uma pra cá Outra pra lá E ela solta Você corta um pedacinho Dela Ah mas que tamanho Vai cortar metade Da bola Pelo amor de Deus Um pedacinho pequenininho Desse tamanho Aqui Ó A medida Desse tamanho Aqui Tá vendo Você corta Com o licatinho De corte Pra não danificar Ela Depois você rosqueia Ela de novo E coloca Você aumentou A pressão Do retentor Tá vendo Aí por causa Dessa folga Aqui Vai aguentar Mais um tempo Resumindo O cliente Vai ficar contente Com você Não vai ficar Caro o serviço Porque poxa A vida mecânica Você não vai sentar A faca no carro Só pra fazer isso Só pra você Trocar um retentor Maior aqui E cortar molinho Você vai cobrar Uma mão de obra Normal Como se fosse trocar Aqui Eu cobro Geralmente Uma mão de obra Que 70 80 reais Pra fazer um serviço Desse Do A99 Não é porque Eu vou cortar Molinho E vou colocar Uma mão de obra Que eu vou cobrar Mais de mão de obra Vou cobrar A mesma quantia Resumindo Vai aguentar Mais tempo Você tem que deixar O cliente A par do que está acontecendo Você manda o vídeo Com a folga Que está aqui Com o calo Que está aqui E você fala Ficou em X Mas sem garantia Porque não vai aguentar Como se fosse Feita a retífica Aí troca A juntinha A juntinha A tampa de valve A guarnição Da tampa de valve Belezinha E o cliente Vai ficar contente E ele vai rodar Um tempo bom Até ele ganhar dinheiro E comprar uma motinha Melhor Beleza Ajudar o próximo Sempre faz bem Então está aí A dica Para você Que tem uma moto Dessa Ou para você Que pegou uma moto Na oficina E não sabe o que fazer Ah eu não vou trocar Porque vai vazar Então chama o cliente Converse com ele Não adianta você Passar o orçamento Para fazer tudo O motor Porque ele não vai ter dinheiro Gente Olha na moto Não vai ter dinheiro Vai ter dinheiro O cara vai embora triste Vai andar Com o motor vazando Uma hora ele vai esquecer De completar o óleo Vai fundir o motor dele Vai ficar a pé Então chama o cliente E fala Eu não faço Esse tipo de serviço Esse RTI aqui Mas olha a situação Folga comido aqui Então vou fazer X Para você Explique para ele O que vai fazer Não vou dar garantia Do serviço Mas ele vai ficar contente Com você Porque vai resolver O problema dele Tá bom Gostou da dica De hoje Você faria isso também Você cobraria 80 reais de mão de obra Faria o que eu estou fazendo aqui Deixe no comentário aí Se você tem outra técnica Que eu sei que tem Outras técnicas Para resolver isso Deixa no comentário Também Beleza E aí E aí